Bom dia! Começando mais um vlog aqui no canal. Hoje é quarta-feira, já estou trocada para o CrossFit. Bora tomar um cafezão antes de treinar. Às vezes tomo um suco, outras vezes não quero tomar nada, quero tomar só um cafezão. Mas o que eu faço todos os dias de manhã, acordo e mando pra dentro um copão de água. Bebo minha água, aí eu pego e tomo um café. Tem dias que eu faço um cafezinho expresso, outros dias eu quero um supercoffee. Hoje eu vou de supercoffee. Meu mixer parou de funcionar, então eu tive que mexer com garfo mesmo. Eu acho que o mixer é mais prático, ela roda tudo e fica mais prático. Mas do nada, o meu aparelho... Esse mixer, eles são meio descartáveis, né? A gente compra, ó, do nada, ele tem pilha duração aqui. Então, ele foi muito bom enquanto durou, mas agora parou de funcionar. E agora eu fiz outro mixer. Eu venho desse negocinho aqui, era uma venha, que eu tinha nem reparado nessa venha. Ontem eu fui no meu dermatologista e aí ele falou, vamos tirar essa venha que não tá bonito? Aí ele falou, só um choquei, e agora tá assim. Ele só falou, não esfrega, que tá tudo certo. E agora ele tá assim, que é uma casquinha, né? Já estou com o meu lookinho de treino. Top vermelho, esse shortinho azul marinho. Lookinho. Deixa eu mostrar as costas. Costas abertas. Olha a abertona, nem lembrava que era tão abertona. É o chão, olha o estado. Que tá aqui, ali. Chegou esses produtinhos aqui, esse shampoo e esse condicionador. E pra aqui em casa, tudo vira brinquedo pro Benji. Então, a caixa que veio os produtos, isso daqui era o petisquinho dele, isso aqui também veio na caixa. É incrível. Como as coisas mais simples viram mega brinquedo. Gente, garrafa pet, pote, é incrível. Tipo, ele tem a caixinha de brinquedo, né? Os cachorrinhos tem a caixinha. Cadê ele, cadê ele? Cadê ele? Aqui. O meu picolé. Né? Apatia, 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 apatia. Que preguiçoso. Que preguiça, mamãe. Olha o meu dentão. E aí, tudo vira brinquedo e brinca, né? Ah, é demais. É maravilhoso. É a perfeição da nossa vida, né, gente? Meu Deus. Você tem cachorrinho? Comenta. Comenta se vocês têm cachorrinho. Agora é quase sete horas da manhã. Tendo pro treino. Levaram também uma sacolinha ecológica. Porque o meu caminho do treino é passar na feira. Tipo, eu passo na feira e aí acabo o treino. Pega as coisinhas na feira. E é isso aí, gente. Friozinho aqui, ó. Roupinha aqui. É isso. Cheguei em casa. Passei na feira depois do treino. Deixei as coisinhas da feira aqui. Agora eu vou comer. E depois que eu comer, eu mostro pra vocês o que eu comprei na feira. Vou na feira, gente. Toda quarta-feira. Que eu falei... A feira, ela é o caminho do meu crossfit. Na hora de ir pro crossfit, eu passo na feira. E na hora de voltar pro crossfit, eu entro na feira. Tá impossível. Nem se eu não quisesse. E na feira, eu ia na feira. Entendeu? Tô morrendo de fome. Morrendo de fome. Fazer um cafezinho da manhã. Meu café da manhã é café da manhã e pós-treino. Então, eu falo café da manhã, mas é pós-treino também, né? Porque eu não como antes de treinar, morrendo de fome. Hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Vai ficar bom. E eu vou fazer agora um pãozinho com banana. Então, a primeira coisa que eu fiz é... Pão é integral. Eu uso 100% integral. Coloquei um pouquinho de pasta de amendoim. Só pra vocês verem, eu uso isso daqui, ó. 100% integral. E aí, a marca... Eu sempre mudo, tá, gente? Mas pra mim, o que eu sempre escolho é 100% integral. E a marca eu vou variando pra conhecer, pra experimentar. Mas eu gosto disso. 100% integral. Acabei de cortar a banana em rodelas. Coloquei aqui no pãozinho. Joguei a canela em cima aqui do pão. E agora eu vou colocar na air fryer. Coloquei aqui, ó. Tá aqui na air fryer. O tempo até ficar douradinho. Meu tempo do timer apagou. Então, sei lá. Coloquei aqui. Deixei aqui no máximo. E meu critério é assim. Banana douradinha. Douradinha, eu vou tirar. Vou fazer agora meu ovinho mexido. Pro ovo mexido, eu coloquei um tomate, fatias de queijo, Minas Padrão. E é isso. Ovinho, tomate, queijo Minas Padrão. Pro ovinho, tô usando aqui, ó. Óleo de coco. Coloquei bem pouquinho. É frigideira antiaderente. Então, quando é frigideira antiaderente, coloca só um pouquinho assim pra não grudar. Bom, gente, prontinho. Esse aqui é meu cafezinho da manhã. O pãozinho delicioso. Olha só, ficou bem douradinho. Eu gosto dele assim, bem, bem douradinho. O ovinho. Esse aqui é um suco de limão. Limão, água e gelo. Só. Eu não adoço. Eu não coloco açúcar. Eu não coloco adoçante. Eu não coloco nada, nada, nada. E é isso, gente. Mega cafezinho da manhã. Acabei de tomar café da manhã. Aí agora aproveitei. Já coloquei as coisinhas que eu comprei na feira que eu quero mostrar pra vocês. Peguei banana. Eu amo, gente. Toda vez que eu compro banana, eu sempre compro metade e metade. Então, metade pra poder comer agora. Então, amanhã eu já vou comer a banana. E a outra metade pra durar uma semana. Então, assim, eu tenho banana a semana inteira. Até semana que vem eu vou ter banana que eu não vou perder, não vou estragar. Toda vez eu faço isso. Metade, metade. Peguei limão, que eu amo fazer meu suquinho de limão. Adoro. Cebola, pimentão vermelho, batata doce. Eu vou fazer batata doce hoje, no almoço. Ovo, giló. Vou fazer giló hoje também. Vem, vagem, tomático pro meu ovinho. E abóbora. Gente, esses legumes eu vou fazer tudo hoje mesmo, aqui pro almocinho. E agora é uma coisa que eu tenho, né? Toda vez que eu compro os legumes, verduras, eu pego, já coloco aqui pra higienizar. Eu tenho um higienizador próprio de legumes. Deixa eu colocar, então, assim. Vou colocar a água aqui na bacia, colocar o higienizador e deixar o tempinho aqui de duração. Bom, antes de tomar um banho, vou dar uma geral aqui em casa, aspirar, arrumar tudo. Tem roupa pra lavar, aí depois eu pego e já tomo o meu banhão. Então agora, bora dar uma geralzinha aqui. Aqui, deixar tudo arrumadinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.